Toda semana esse assunto volta a pauta e nós tivemos certas novidades novos rumos interessantes que ilustram definem de maneira clara o caráter da ditadura brasileira então vamos recapitular na semana passada no Paulo Figueiredo Show de quinta-feira eu tratei aqui de toda aquela questão envolvendo o X e o Cloudfair de maneira resumida o Elon Musk tentou dar um somebody love para cima do Alexandre mudando o servidor do X de um servidor próprio para um servidor da Cloudfair que é uma empresa grande que tem debaixo de si vários sites importantes até do próprio governo brasileiro porém tem o ditado faltou combinar com os russos enquanto em teoria a gente tinha esperança de que essa mudança tenha sido uma jogada de mestre e ela poderia ter sido uma jogada de mestre ela se revelou na realidade um erro estratégico imenso isso porque se pensava que uma vez que o X agora estava hospedado na Cloudfair se esperava que o Alexandre ia ter uma dificuldade imensa de derrubar a plataforma já que sem a ajuda da própria Cloudfair ia ser necessário derrubar a maioria dos sites do Brasil para que se pudesse derrubar o X isso foi opinião inclusive de vários especialistas pessoas de provedores de internet falaram olha se derrubar o Cloudfair cai tudo não tem como derrubar e por que eu disse que faltou combinar com os russos porque bastou um contato do Alexandre ou dos capangas dele lá com a Cloudfair para que a empresa cedesse e entregasse o X de bandeja na mão do Alexandre e isso faz com que nós tenhamos que fazer alguns apontamentos por exemplo se essa foi uma jogada para reestabelecer o X no Brasil na marra como é que o Elon Musk decidiu mudar os servidores do X para o Cloudfair sem combinar com o pessoal do Cloudfair a velocidade com que a Cloudfair concordou com a Anatel então eu imaginei que a gente fosse ter o Elon Musk ligando para o dono da Cloudfair o CEO da Cloudfair falando assim alô aqui é o Elon Musk eu sou o cara mais rico do mundo eu faço foguete você deve estar dirigindo um carro meu eu sou um cliente gigantesco da empresa sou o homem mais rico do mundo eu tenho o poder de afetar o preço das ações da sua empresa eu vou trocar o meu servidor do X para a empresa de vocês Cloudfair se der ruim se o Alexandre for atrás de você vocês vão comprar o meu barulho? é o que eu imagino e aparentemente isso não aconteceu ou aconteceu e o cara enfiou a faca nas costas do Elon Musk eu não sei eu nunca perguntei isso a ele mas eu posso dizer que assim ter feito isso sem a certeza de que a Cloudfair compraria uma briga foi uma loucura digamos assim não foi a coisa mais inteligente do ponto de vista estratégico opa desculpe interromper o seu vídeo mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês acessa www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador e aí você vai receber conteúdos exclusivos e descontos nos meus cursos ou então você pode se tornar meu patrono gold e passar me pautar tem reuniões comigo você entra para o meu grupo de whatsapp eu uso sempre o link para tudo isso está aí na descrição mas hoje mesmo no entanto hoje mesmo surgiu uma nova informação que foi o CEO da Cloudfair que rebateu a Anatel e disse que a empresa não teve qualquer envolvimento com as medidas técnicas que levaram à suspensão ou à restauração do Exxon Brasil ou seja ele falou que não ajudou nem ao Elon Musk nem ao Alexandre segundo o Matthew Prince que é o CEO da Cloudfair o que aconteceu foi algo comum de mercado ele falou olha abre aspas dele nós fechamos um acordo com eles no qual eles pararam de usar um concorrente nosso e nesse processo o endereço de IP foi alterado como uma coincidência termos conquistado foi uma coincidência termos conquistado um cliente corporativo eu não entendi nada isso não explica porque a plataforma voltou a funcionar no Brasil quando passou para a Cloudfair ou ainda porque o bloqueio do Alexandre foi tão efetivo apesar das proteções adotadas pela empresa se ela não colaborou com ele enfim você tem a Anatel dizendo uma coisa que faz sentido a fala da Anatel e a Cloudfair dizendo outra e a gente tem uma digamos assim mais uma controvérsia no meio de tantas nessa história mas voltando ao que a gente tem efetivamente certeza eu acho interessante porque nesse momento nós estamos aqui no X com mais de olhando aqui os três perfis milhares de pessoas já nos assistindo então eu fico pensando o quão efetivo está esse bloqueio mas volto a dizer volto a pedir aqui o seu like volto a pedir a sua curtida o seu compartilhamento faz muita diferença e até o seu engajamento aqui no chat mas voltando ao que a gente tem certeza que aconteceu deu ruim o X foi multado a Starlink foi multada e no dia seguinte o X já tinha quase que completamente sido banido no Brasil de novo aí surgiu o assunto que eu abordei no Paulo Figueira do Show da semana passada sobre o X voltar a cumprir as decisões ilegais do Alexandre para que a plataforma pudesse voltar a operar no Brasil dentre essas decisões ilegais estão o banimento das minhas contas acho que já são cinco contas se não me engano banidas são cinco contas foi a Real P. Figueiredo a original com 1.4 milhão de seguidores depois eu fiz a O.P. Figueiredo depois eu fiz a... não são seis depois eu fiz a Paulo Figueiredo Show depois eu fiz a P.Figueiredo BR1 P.Figueiredo BR2 e P.Figueiredo BR3 então seis contas no total que o Alexandre já mandou banir minhas deve ser o que eu devo ter para falar para vocês deve ser uma coisa absolutamente terrível um perigo para a democracia mas qual era a questão do Elon Musk sobre o X para voltar para trazer a plataforma para o Brasil porque ele disse que não ia cumprir as decisões do Alexandre e depois os representantes do X falaram que ele ia cumprir e ele passou a cumprir eu posso falar isso para você para vocês num dado momento eu não poderia mas agora eu não estou cometendo nenhuma inconfidência já que o meu amigo e deputado Gustavo Gaia já expôs a conversa que aconteceu com o Elon Musk num vídeo no canal dele e a ideia do Elon Musk o plano dele era tentar era e no certo sentido ainda é tentar uma volta temporária e calculada do X e havia um motivo bastante razoável para isso que é o fato de que o algoritmo a inteligência artificial do Twitter ela precisa ser alimentada com novas informações sobre acontecimentos atuais para que o algoritmo possa se desenvolver isso é o que se chama em rede neural nas inteligências artificiais basicamente a inteligência artificial funciona parecido com um cérebro humano em que você tem os neurônios interconectados em uma estrutura com camadas que fazem com que a inteligência artificial aprenda cada vez mais e mais mas da mesma forma que o cérebro humano se a inteligência artificial fica sem receber informações e estímulo por muito tempo ela vai eventualmente morrendo e se tornando irrelevante e eu tive um pouco de dificuldade de entender esse argumento na hora que eu ouvi mas eu hoje estava conversando com o pessoal estava almoçando com o CEO do Locals e Rumble mesma empresa e ele estava me explicando que é isso mesmo que o algoritmo precisa de informações precisa desse abastecimento constante para que ele possa funcionar então ou seja quanto mais tempo X passa banido do Brasil quanto menos pessoas utilizam X infelizmente um número insuficiente usando VPN menos a inteligência artificial recebe as informações e menos ela aprende até que ele eventualmente não serve mais para nada e as palavras que saíram da boca do próprio Musk foram daqui a pouco a gente vai estar discutindo a devolução ou não de um cadáver e é um bom ponto então esse era o objetivo do Musk uma volta temporária para que essa inteligência artificial do X que funciona como se fosse um organismo vivo continuasse funcionando o o o o o Obrigado.